Participe ativamente da reconstrução de São Luís do Paraitinga. Ao comprar seu próximo veículo, novo ou seminovo, a Ative Ford doará cimento para a Prefeitura de São Luís do Paraitinga. Vamos formar uma rede social Pro São Luís. Para saber mais sobre a estação social, visite o site www.participativamente.com.br ou vá direto à sua distribuidora Ative Ford de Pindamonhangaba. Ative Ford Pindamonhangaba. Responsabilidade social e você de carro novo.